Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje de agora é mais um F, a F de anime, no caso, e de Joran, The Princess of the Snow and Blood. Princess? Eu não sei se é Princess. É Princess. The Princess of the Snow and Blood. É a última aforisma desse anime, que acabou na temporada passada. Doze, eu acho que tem doze episódios. Eu não tenho certeza, eu esqueço essas coisas, mas esse aqui é o último. E a frase do último episódio mesmo é da Asahi, essa menininha aqui. Vou gravar pra vocês até ela e mostrar ela um pouquinho. Já adulta, versão 2.0, com o corvo da protagonista que eu não lembro nem o nome mais. Mas a Asahi eu lembro o nome porque eu anotei o nome dela pra fazer esse aforisma filosófico. E é um fim agridoce, é um fim complicado desse anime. No entanto, a frase dela, a última frase dela, uma das últimas frases delas, que aí é bem no finzinho do episódio mesmo. Ela fala, enquanto tá terminando a série, terminando esse anime original, fala o seguinte. Mesmo quando a neve derreteu e desapareceu, o sol da manhã vai nascer à medida que a jornada continua. Eu gostei da frase, é lógico né, porque eu anotei né, mas vou falar mais ou menos isso né. O contexto geral né, o contexto é, eu esqueci o nome da protagonista, mas ela, spoiler, morreu. E a neve derreteu e desapareceu. A vida cessou, a vida desapareceu. No sentido de morte né. O sol da manhã vai nascer à medida que a jornada continua. Implica também que ela tá viva. A Sarri tá viva, ela tem no coração dela, na memória dela, as lembranças da senpai dela aqui. Eu não lembro o nome. Não vou ver também aqui, não vou procurar, tá bom. Não tem problema, que parte a frase. Então nesse contexto temos ali uma jornada de remissão, redenção, redenção talvez. Uma jornada de resistência, de otimismo, de sobrevivência, de aplicação do futuro né. E no finzinho, se eu não me engano, a Sarri tá criando uma menininha pequenininha, órfão também. Fazendo a mesma coisa que fizeram por ela né. Mas aí já é uma coisa mais poética de as coisas, do ciclo da vida né. As coisas tem um ciclo de começo, meio e fim e de retomada, de reinício. Então é uma espécie de mundo niteando de o eterno retorno. O eterno retorno na Sarri é que ela faz o mesmo papel que a outra, que eu esqueci o nome, fez por ela. Mas voltando. Então, mesmo quando a neve derreteu e desapareceu. Essa metáfora é bem isso, sabe. É uma situação onde a catástrofe aconteceu. O efeito se manifestou. A consequência tá posta. As circunstâncias são inevitáveis. E já não é mais nem presente. Já é passado. As coisas estão lidando com as consequências. Quando a neve já derreteu e desapareceu. Ela já derreteu. Não tem mais neve. Já desapareceu. Já virou água. Já voltou a ser rio. Voltou pra terra. Voltou pro mar. Não sei. Voltou a ser o ciclo da água. O ciclo da água é? É água líquida? Água gasosa? Ou água sólida? Água sólida é gelo ou neve, né. Então, é o ciclo da água. Talvez tenha outras coisas. Mas, enfim. É mais ou menos isso. Ou você é vapor da água. Ou você é água em formato líquido. Ou você é água em formato sólido. Mas, nesse ciclo em específico. Quando a neve. A neve em formato sólido. Já se tornou líquido. Voltou pro ciclo. Já é passado. Porque ela não é mais sólida. Então, temos essa passagem. Passagem do tempo. Passagem das transformações. Passagem da vida. Então, numa situação onde você está inserido no presente. E o passado já é bagagem. Por exemplo. A gente pode dizer. Ah! Eu terminei um relacionamento. É passado. Derreteu e desapareceu. Eu posso reatar o relacionamento? Posso. Quanto? No presente. Mas não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a primeira vez. Vai ser a segunda vez. Ou a terceira. Ou a quarta. Tem pessoas que reatam várias vezes. É. Acontece. Então. Uma coisa que não é mais a mesma coisa. É uma coisa que é uma nova coisa. É um novo horizonte. É uma nova realidade. E no caso. Se você perdeu um parente. Se você perdeu uma pessoa importante. Se você perdeu um amigo. Ou se você mudou de país. Se você mudou de emprego. Ou se você tem uma nova fase na sua vida. A neve derrete. E desaparece. Por quê? Porque você está alocado numa outra circunstância. Você está geograficamente. De maneira espacial. E temporalmente. De maneira. Temporalmente. De maneira. Bom. Sei lá. Em outro momento da existência. Em outro lugar específico. Físico. Em outra temporalidade. No futuro. No caso. No presente. Mas. O seu passado. É o seu passado. Futuro. É outra coisa. Mas você não está no mesmo local. Onde você estava. E no mesmo tempo. Onde você estava. Então. A neve. Desaparece. A neve. Sendo metáfora. De que. Aquilo que você tinha. Você não tem mais. Estou me redundante. Estou. 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 Mas é para dar ênfase. No negócio. Porque. Isso é transformação. Isso acontece. É todo dia. Você passou de um dia para o outro. A neve derreteu. Desapareceu. Você passou de uma hora para outra. A neve derreteu. Desapareceu. Sempre está lidando com as consequências do passado. Você não está lidando mais. Com as coisas que estão na tua frente. Você está construindo as consequências do passado. E no seu presente. Você está sempre correndo atrás. Entendeu? É um modo de você nunca chega no objetivo. O objetivo está sempre te pressionando. E te empurrando. Para que você siga para algum lugar. Então é como se você estivesse. Com uma. Enxurrada. Uma. Avalanche. Um maremoto. De água. Nas suas costas. De uma neve derretida. Te forçando a nadar. A ficar acima da. Da linha da água. Para não afogar. Te forçando a seguir o fluxo do rio. Porque você está sendo empurrado pela existência. Entendeu? Então. O ponto é. Aconteceu. E você já está. Boiando. Navegando. Sendo empurrado pela correnteza. Mesmo quando a neve derreteu. Desapareceu. Você ainda está vivo. Porque você ainda está. É. Derretendo. E desaparecendo. Como indivíduo. Ainda está. Agindo no mundo. O sol da manhã. Vai nascer. À medida que a jornada continua. O sol da manhã. É uma outra metáfora. Do que? Olha. Você ainda está. É um agente. É uma pessoa capaz. É uma pessoa com as ferramentas. Com a vida. Com o esforço. Com a vontade. É. Na situação. Inserido na situação. O sol da manhã. É a sua vida. No presente. Você está ali. Tem que se alimentar. Tem que fazer alguma coisa. Tem que. Sei lá. É. Manter os seus hábitos. É. Planejar o futuro. Tentar dominar e controlar. As consequências do passado. O sol da manhã. Vai nascer. À medida que a jornada continua. Porque você está em fluxo. Você está. Boiando. Navegando. É. É. Se aventurando. Pode dizer assim. Pela manhã. Pelo despertar. Pela luz. A luz. É simplesmente. A situação. Não é positiva. É você está vivo. Entendeu? A luz da manhã. Quer dizer que nasceu o novo dia. Quer dizer que você tem que fazer novas coisas. E tem que lidar com as consequências do passado. Por exemplo. Você está com fome agora. O que você vai fazer? Vai se alimentar. Então você está lidando com uma consequência do passado. Porque a fome é um processo que foi estipulado e manifestado. Como o derreter da neve. Ela vai se sedimentando e se acumulando. Chega num ponto onde você está com muita fome. Então você tem que comer alguma coisa. Então você nasceu o sol da manhã. Se alimentou. Entendeu? Teve um aurora. Entendeu? É um despertar do novo brilho. Do novo dia. O que é uma metáfora estúpida para dizer? Ah. Eu estava com fome e comi. Entendeu? É bem isso. Agora. Da onde vem a comida? Eu comprei no supermercado. Eu preparei porque eu tinha recursos em casa já. Ou pedi para alguém entregar para mim. Comprei. No caso. Com um drive-thru. Algo do gênero. Alguma coisa assim. É. Passei fome porque eu não tinha comida. Não sei. Mas ainda não morri. Então o sol ainda desperta. Mesmo eu morrendo de fome. Sem comer há dois, três dias. Pode ser também. Pode estar definhando. Mas ainda está vivo. Então o sol da manhã ainda está brilhando. Não interessa se você está definhando ou não. Porque você ainda está vivo. O problema é seu. Entendeu? E à medida que a jornada continua. Enquanto você respira. Você pode morrer de fome depois de duas semanas sem comer. Mas você vai passar com o sol da manhã e a neve derretendo por essas duas semanas até que você morra. Entendeu? Daí acaba a metáfora. Acaba a ilustração. Porque já era. Entendeu? Mas é bem essa a ideia. O sol da manhã ele vai nascer. Ele pode nascer junto com um pãozinho com manteiga. Ou ele pode nascer junto com, sei lá, uma torrada. Ou ele pode nascer junto com nada. Para você passar fome. Mas ele vai nascer. A neve vai derreter. O fluxo do contínuo vai acontecer. A espiral da existência vai se manter. E não tem o que fazer. Rimou muito, eu sei. Mas não era a ideia. Então o sol da manhã vai nascer. À medida que a jornada continua. 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 Se a jornada é uma jornada de redenção. De positividade. De esforço. De conquista da sua dignidade em vida. De conquista de algum objetivo. Não é o ponto. O ponto é. Não interessa as ferramentas que você tem. Enquanto você estiver vivo. O sol vai nascer. E à medida que a jornada continua. Porque enquanto a jornada continua. Não importa se você está no inferno. Não importa se você está preso. Não importa se você está sem perna. Sem braço. Se você estiver vivo. A jornada continua. Nem que você esteja se arrastando no deserto. Morrendo de sede. A jornada continua. Essa é a metáfora. Entendeu? Eu estou sendo trágico aqui porque eu quero. Mas eu poderia ser muito positivo. A jornada continua. Eu consegui o meu carrinho. A minha casinha própria. Eu tenho uma família agora. Agora eu tenho dois filhos. Agora eu trabalho em uma empresa bacana. Fui promovido. Pode ser. Pode ser positivo também. Não é só catástrofe em cima de catástrofe. Embora eu seja uma pessoa negativa. Mas. A ideia é. Não importa se você está na empresa. Rico. Milionário. Com dinheiro. Com um jatinho. Comprar uma ilha. Não interessa. Entendeu? O ponto é. O sol da manhã vai nascer. É um fato. A frase é essa. É divertido elaborar essa frase. E derreteu a neve. Ou seja. Se você era pobre antes. Você não é pobre mais. Ou se você era rico antes. E entrou em falência. Você não é rico mais. Mas. A neve derreteu. As coisas mudaram. Se você tinha uma namorada. E não tem mais. Paciência. Se você tem uma outra namorada. Bom para você. Ou namorado. Ou sei lá. Ou se você surtou. Enlouqueceu. E começou a matar as pessoas. Com uma faca. Tudo bem também. Por quê? Porque derreteu. Desapareceu. O que desapareceu? A sua sanidade. A sua moral. A sua ética. O que surgiu? O sol da manhã. O sol da manhã pode ser a faca com sangue. Só que o sangue nasceu. O sangue dos outros. Então. À medida que a jornada continua. Qual a consequência no assassino? Não sei. Depende do país onde ele está. Depende de como ele mata. Depende de como ele esconde. Depende do plano dele. Do planejamento da estratégia. Pode ser que ele saia impune. Nunca se sabe. Ou não. Ou vai ver que ele morre. No dia seguinte. E o sol da manhã vira noite eterna. Entendeu? Então. Mas essa é a metáfora da frase. Extrapolei. Extrapolei. É divertido debater isso? Pode ser que sim. Pode ser que não. Eu gostei. Bom. Eu achei a elaboração divertida. Porque eu comecei a pirar aqui. Mas. É simples. Redundante. É. Mas. É interessante. Também é. Então. Essa foi a frase da Sahe. De Joran. Último episódio. Acabou o anime. Acabou as frases dele e tal. Beleza. Infinito. Ou seja. Não tem mais sol da manhã nesse anime. Esse anime aqui é só pernumbra. E a neve já derreteu. E agora o anime ele vai para a estagnação de um lençol freático embaixo da terra. E ninguém usa a água dele. Mais ou menos isso. Então. Tamo aí. Obrigado por me ouvirem pessoas. E até o próximo sol da manhã. Que será o próximo vídeo. Onde eu vou derreter. Alguma frase aqui. De algum outro anime. Ou de algum. Algum Star Wars. Ou alguma elaboração. Esporádica. Espontânea. E orgânica. Frente a minha. Sei lá. Vontade. Até mais aí. Falou pessoas.